e vocês verem ó como que são filhotinhos de vira-lata com dois meses estão brincando os filhotinhos estão brincando muito esses pitucos 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 pitucão não 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 no chinelo oh meu jesus não 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 só os pitucos oh não cadê par de briga fiura fiura é essa sou não é igual dois irmãos brigando para pituca não gente o saco de lixo não não uai gente não pode rasgar o saco de lixo Que figura doida é essa? Pitoco Seus molequinhos